Aquela ovelha ferida Que saiu do meu redir Por causa dos seus problemas Fique-se a Deus e fugi Levada por maus caminhos Tudo que tinha a perder Porém eu não te esqueci E hoje estou aqui Se você quiser me ouvir Meu filho eu muito te amo E supravar já te dei Quando a peça da cruz Por ti eu carreguei Hoje estou me esperando Não deixe o tempo passar Pois ansioso te espero Com prazer te abraçar Talvez você nem se lembra Tudo que já te dei Quando com meu Santo Espírito Com prazer te batizei E quantos laços de morte Por te amar eu quebrei Hoje vou te restaurar Outra vez alegria Outra vez alegria te dar Não deixe o tempo Não deixe o tempo passar Pois ansioso te espero Com prazer te abraçar Pois ansioso te espero Com prazer te abraçar Pois ansioso te espero Com prazer te abraçar Não deixe o tempo passar Não deixe o tempo passar Pois ansioso te espero E aí